Quero café! Agora é a Maria que tá aqui, gente. Ô, Maria, deixa eu tomar esse cabelo. Bão danado. Essa barriga dá uma canseira, Zé? Eu tô sabendo, Maria. Canseira danada que dá. Tô com uma barriga densa, menina. Puxa vida. De quem é o filho? Seu homem. Não é do Espírito Santo? Não. Olha, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, pode fazer. Deus pode tudo, Zé? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Me fala uma coisa, Zé. Com esse solzão aí, meu Deus. Se Deus querer fazer chover, ele pode? Faz. Mas Deus faz chover na hora. É só ele querer. Deus pode tudo, Maria. Já falei pra você? Outra coisa, homem. Se Deus querer fazer você ficar bonitão assim, igual o Reinaldo de Enequino, ele pode? Milagre, Deus não faz, não. Não tava combinando isso, né? Tava. Não tava? Mas, olha, cê pode ter certeza. Se ele quiser deixar igual esse Reinaldo Jani Cônes aí, ele faz também. Ô, meu Deus. Ele faz, ele faz. Agora, Marquinhos, vem aqui. Ô, Zé. Hã? E esse filho que eu tô aqui esperando na barriga? Hã? Nós dois é brasileiro. Sim. Cê é brasileiro, lá de Adamantina e eu de Sosinho. Sim. Se essa criança não ser japonêsinha com o zóio empuxado, igual o de Apavoro. Sabe o que vai acontecer? O que, Zé? Quem vai ter que abrir o zóio sou eu. É mesmo? Acabou, né, Zé? Ai, acabou, Maria. Acabou. Esse é o nosso caos da semana. Me ajuda, Zé. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu olhar essa barriga de verdade. Tira a barriga pra mim, vem, Maria. Eita, barriga de verdade. Nasceu um peixe, gente. Nasceu um peixe. Depois dessa não tem nada o que falar. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.